O zumbi, porque o zumbi brota dentro da água. Será que dá pra me dar até lá embaixo, não? Não sei, não. Será que eu vou morrer? Eu acho que tem que fazer nada. Também sei que eu morro é afogado. Vai apertar e eu vou botar os papos. Pode apertar. Ah, vai saber. Já tentou? Alguém já tentou? Não. Vamos tentar? Tentar morrer aqui? Tentar parte? Nada a ver, né? Nada a ver com esse olho. A gente sobe com o iceberg. O planeta caiu na raiz de uma árvore. Isso. É um olho e todos os planetas estão aqui. A gente estava dentro do iceberg que nos atingiu agora há pouco? Acho que a gente acordou alguma coisa. Esse dia está cada vez mais estranho. É mesmo. Não me atrevo a imaginar o que nos aguarda a seguir. Os caras pensam em tanta coisa que não dá tempo de sentar aqui. Não, mas agora você não vai ficar. Não vai ficar. O único foda foi que eu fiquei com três armas. Que bom. Agora você deu. Nossa. Agora vai descerrar, né? Bem na parte que... Mais crítica. Nossa. Acho que é um... Isso é... Uma coisa e tanto. É isso. Puta de pariu. E aí, mano? Isso aí é um... Olhos de tanto citado, esse filho. Chega de remédio por hoje. Já cansei dessas alucinações. Vamos descobrir como matar essa coisa. Não, filho. Não confio nele. Não fala nada, mano. Nós estamos bem agora. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Isso foi um erro. Um grave. A arma de Deus já acabou, Zizu Ela acaba muito rápido A arma já acabou Essa arma é furada Acabou, a munição é muito rápido É, a craque de gelo Então, mas será que o efeito dela é o dobro? Aí, caralho, já puxou eu Acabou, a sua ajuda Acabou, a sua ajuda Acabou Não tem pressões, né? Cabeça podre Aqui, parecia que tinha um encameramento Ah, eu não sei lá Olha lá atrás, o Mc James Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Não dizia nada na carta do pai Sobre encontrar um globo ocular imenso Cuidado que droga Vamos, Sean Pensa Ah, você já mencionou alguma coisa Sobre olhos gigantes? Como quase todo o resto desse navio Esse olho, queremos ver mortos É, tem dois lados dedicados A gente devia, cada um, escolher um rastejador e acortar numa ferrida O nome do meu vai ser Pitoco Que torco Esse cavificado eu tive É, inclusive É, para fazer isso, olha lá É, eu ia ter o outro lado É, não tem medo É, eu sei o que ele tem É, eu sei o que ele tem Porque ele tem um trobo Quem está dizendo Não tem um lugar É, eu sei o que ele tem E, eu sei o que ele tem Mas a bola não tem agora A CIDADE NO BRASIL Se não jogasse direto, dava. É, porque você viu disso? Não sei, acho que não, acho que não. Não, deixa só nos ligação. Então, isso deveria ter uma utilidade, né? Não, ok, o meu tá carregado. Quer se machucar? Por que é isso que vai acontecer? Não, não. Eu não vou te fazer isso, não sei porque você tem uma situação de pata. Saughe ela, você tem uma utilidade? Você está começando uma briga que não vai vencer. Você está começando uma briga que não vai vencer. Você está começando uma briga que não vai vencer. Você está começando uma briga que não vai vencer. Você está começando uma briga que não vai vencer. Você está começando uma briga que não vai vencer. Você está começando uma briga que não vai vencer. Você está começando uma briga que não vai vencer. Você está começando uma briga que não vai vencer. Você está começando uma briga que não vai vencer. Você está começando uma briga que não vai vencer. Você está começando uma briga que não vai vencer. Você está começando uma briga que não vai vencer. Você está começando uma briga que não vai vencer. Você está começando uma briga que não vai vencer. Você está começando uma briga que não vai vencer. Você está começando uma briga que não vai vencer. E aí você está começando uma briga que não vai vencer. Cancelou Praga pai Atira Carreguei a bazuca Acertei uns dois ou três também Quer pegar o necro? Não, não Olha lá Não deu pra acertar muito nele Eu ainda não tenho... não, eu ainda nem carregou Eu ainda não carregou O centro de lá está pronto Aí Olha lá O centro, o centro, o centro, o centro O centro, o centro, o centro Estou tirando nele Estou tirando Aí, cancelou O centro carregou, viu Olha lá Olha o bicho, olha o bicho, olha o bicho Olha o bicho, ele vai aparecer de novo agora pra me correr Vou jogar Vou jogar, vou jogar, vou jogar Trem Acertei trem Aham É É Aí Acertei Vai, 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 vai Não é, não é Não é, não é Não é, não é Não é Eu tenho que tirar agora Eu tive que trocar do centro pra vocês Aí 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 Ah Não, com a técnica Não, com a técnica Não Não, com a técnica Não Não, com a técnica Nós Obrigado.